Música Nós da Telefônica Vivo, a gente acredita que a gente está passando por uma verdadeira transformação, na verdade uma verdadeira revolução digital, as coisas estão mudando em uma velocidade muito rápida e é isso que a gente está trazendo para Uberlândia, a gente está trazendo para cá o que tem de melhor em tecnologia no mundo, é um investimento inicial na casa de 48 milhões e 500 mil reais, então é um investimento considerável. Então a prefeitura é assim, quando ela não pode nada, ela tem pelo menos que ser facilitadora, eu espero ter cumprido a nossa parte e espero que esse investimento da Telefônica Vivo possa ser o início de outros milhões de investimentos, porque com esse anúncio de vocês hoje, apesar da crise que nós vivemos, de janeiro de 2017 até hoje, são aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de investimentos novos na cidade de Uberlândia. Então é o seguinte, eu queria só agradecer a vocês em nome do povo de Uberlândia e contem comigo, aqui é aquele estilo meu, chegou, vamos conversar logo e vamos resolver logo. Então muito obrigado pela confiança. Mas eu quero desejar a vocês boas-vindas, aproveitar esse momento e desejar um bom Natal a todos nós e um ano de 2019 que realmente possa ser aquele ano que todos nós esperamos que seja.